Everton adora andar de bicicleta por aí, brincar com os cães na rua. Os preferidos são valente e branquinha, jogar videogame. O menino de 10 anos de idade vive com a família no bairro Itopava Rica. A região rural fica em Blumenau e faz divisa com Pomerode. Além de toda disposição que toda criança tem, Everton sonha alto. Tu tens algum sonho assim pra quando tu crescer? É, comprar uma BMW. O problema é que a família se sente ameaçada. Everton foi diagnosticado com citopenia há dois anos. A condição é caracterizada pela grave redução dos elementos do sangue, como o número de glóbulos vermelhos, brancos e de plaquetas. Everton começou o tratamento no Hospital de Câncer em Barretos, São Paulo. A suspeita é de que a criança tenha mielodisplasia, que pode ser uma condição ligada a algum tipo de câncer. A mãe, Juliana, explicou que o menino sofre pela falta de imunidade desde que nasceu. É, o problema dele foi de tanto ele ter anemia desde que nasceu, né? Ele sempre foi anêmico. Como eu disse, ele vinha e voltava e ele estava sempre anêmico. Daí esse médico pediu, então eu pedi pra ele, se não dava, de mandar ele pra um especialista. Daí foi onde mandaram pro médico lá do Emosc. Daí no primeiro exame ela já viu que o negócio dele era grave. Apesar de tudo, o menino reclama pouco. O que mais te incomoda nesse tratamento médico, nessa rotina dos seus tratamentos médicos? Levar a injeção. Não, não incomoda. A renda da família é baixa e contam com poucas condições financeiras. O pai trabalha como autônomo. A mãe quebrou a clavícula e está em casa. A família pede ajuda para quem puder doar roupas e alimentos. Os interessados podem ligar para os contatos que aparecem na tela. Eberton e os pais se agarraram à esperança de uma vida saudável e feliz. O menino quer logo se concentrar apenas nos sonhos.